O que é o Brasil? Tramandaí, Oral Únique, Clínica Dentária, Avenida Fernandes Bastos, 786 Tramandaí, JJ Serviços Médicos, em Imbé, Fone 3627-1150. Tramandaí, Oral Únique, Clínica Dentária, Avenida Fernandes Bastos, 786 Tramandaí, passou três dias aqui de muita, muita, muita gente mesmo, muitas pessoas escolheram o Litoral Norte para passar o feriadão, então o Litoral Norte ficou lotado, 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 né? Muitas pessoas aqui, a nossa beira-mar ficou repleta de guarda-sóis, de pessoas caminhando na beira-mar, andando de bike no calçadão, na ciclovia, pessoal caminhando também ali no calçadão, na faixa de areia, então muitas pessoas escolheram o Litoral Norte, né? Para passar esse feriadão do dia 15 de novembro, né? Pessoas que vieram para a nossa cidade aqui para descansar e também tirar um pouco, né? Aquele dia a dia que é ir da grande Porto Alegre, Porto Alegre, Vale dos Sinos, que a gente sabe que não é fácil, né? Então as pessoas estavam aqui na beira-mar, né? De Tramandaí, se divertindo, o mar também estava convidativo, pessoal, o mar estava convidativo, então muitas pessoas, né? Nesses três dias aqui em Tramandaí, o nosso trânsito ficou um caos, né? Um caos mesmo, muitos problemas do trânsito, porque também, né? A cidade comporta para tantas pessoas, e aí chega um feriado desse, nós temos aqui em torno de 60 mil pessoas morando, né? Em nossa cidade, 65, né? Alguns dizem que tem 70, o IBGE diz que tem 51 mil pessoas, mas... A gente viu aí pelo retorno, né? Pelo retorno com muitos problemas, né? As estradas, pessoas ficaram paradas por 15, 20, 30, 40 minutos no mesmo lugar, né? Fluei com o problema de uma cratera que abriu também ali na parte da tarde, né? Ocasionou um longo congestionamento, então as pessoas foram avisadas pela Polícia Federal, né? Pela Polícia Rodoviária Federal e Rodoviária Estadual, que fosse, então, mais cedo na manhã dessa segunda-feira do que retornasse ontem, né? Então, isso foi uma dica da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal. Muitas pessoas foram pela estrada velha, pela RS-30, né? Quando não tinha fluente, a gente ia pela RS-030, e aí muitas pessoas foram pela RS-030. Aqui, nossos pessoal do comércio, o quiosqueiro, tudo felizes, né? Porque final de semana foi muito bom esse feriadão, foi muito bom. O grande problema, né? Aquele de sempre. Dois problemas que sempre estão aqui em Tramandaí. A prefeitura não recolheu o lixo, né? Ficou na beira-mar aqui, o pessoal dos quiosques mesmo recolheram o lixo e deixaram no calçadão. Não tinha recolhimento de lixo por parte da empresa que recolhe lixo no domingo. Segundo o pessoal dos quiosques, o prefeito relatou para eles que não tinha contrato ainda, né? Para esse domingo, só na alta temporada. Muitas pessoas se depararam com o lixo aqui na nossa cidade, no calçadão, né? E em vários lugares, Nova Tramandaí, o pessoal reclamou também, né? O pessoal reclamou que tinha muito lixo na Nova Tramandaí. Então, o prefeito aí, que está no final do seu mandato, a gente não tem que pedir muita coisa, né? Já está indo, né? Já está saindo. Mas o próximo prefeito, que entrar, que nesses feriados, né? Nos feriados, que contrate a empresa para prestar o serviço de recolhimento de lixo, né? Outro grande problema, né? Outro grande problema, nós estávamos aqui no domingo, né? Vim a beira-mar conversar com alguns quiosqueiros aqui. Todos reclamaram da falta de banheiro. Todos reclamaram da falta de banheiro. Um feriadão como esse, que lotou a cidade, que deixou dinheiro aqui para nós, na cidade, né? Deixou dinheiro na nossa cidade e não ter banheiro. As pessoas vieram para cá e não tinha banheiro. Isso é o que eu digo sempre, né? Daqui a pouco está na hora de nós repensarmos. Nós temos que atender bem o turista. Nós temos que atender bem o veranista. Nós temos que atender bem os nossos moradores locais. São esses que exigiram, né? Que tocam a cidade com pagamento de imposto, né? IPTU. O que gasta-se no comércio, ICMS. Então, a gente tem que abrir os olhos dessa nova administração que está chegando, né? Para que consiga, então, fazer um governo diferenciado. Um governo diferente. Porque nós estamos perdendo para muitas praias aqui do litoral norte gaúcho. Perdendo e muito, né? A gente vê aí outras praias organizadas, outras praias aí com atendimento. A gente tem aqui um problema no hospital Tramandaí, que hoje pela manhã a gente relatou, né? As pessoas reclamando que não tem leito no hospital de Tramandaí. As pessoas estão morrendo na UPA, né? Nessas últimas semanas aí, muitas pessoas morreram ali. E todas elas esperando um leito no hospital e que não chega, né? E que não chega. Isso aí, o prefeito também, o próximo prefeito Juarez, né? O Juarezinho, que está chegando, tem que ter um diálogo aí com o nosso vice-governador do estado para ver se a gente consiga ampliar os leitos do hospital aqui de Tramandaí. Pois pessoas nossas estão morrendo, né? Por falta de leito neste hospital. A gente vê aí muito dinheiro que é mandado pelo governo do estado, né? Mensalmente, mas que está deixando a desejar o atendimento. Gente, hoje, dia 18 de novembro, né? A Brigada Militar completa 187 anos, né? Ao lado da sociedade gaúcha. 187 anos de história e serviço de segurança da sociedade rio-grandense, né? A corporação que foi criada dois anos após o início, olha só, dois anos após o início, né? Da Revolução Farroupilha, em 1837, para manter a ordem pública na capital da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Olha que legal essa história da Brigada, né? E o litoral norte é contemplado com diferentes unidades da Brigada Militar. E que em modalidades distintas completam-se para prestar o serviço para a nossa população. Aqui são 23 municípios da região, né? Que tem o atendimento feito pela Brigada Militar. Que legal, hein? 187 anos. Olha só, eu sempre tive respeito pela Brigada, né? Desde criança, aprendi com meu pai a respeitar. E acho ainda, tem vários problemas hoje que a gente vê. Mas a Brigada Militar ainda é um orgulho. É um orgulho para os nossos gaúchos aí, né? É um orgulho. É um orgulho para a população gaúcha, né? A Brigada Militar, que completa hoje 187 anos. Então, meus parabéns aí, meu, do Alan, do Alexandre, né? Da equipe toda do Dimensão. Para essas pessoas que sempre estão salvando vidas, né? No dia a dia, aqui no Rio Grande do Sul. Sol bonito hoje, né? Tempo bom aqui. Algumas nuvens, né? Algumas nuvens. A previsão é que final de tarde chova aqui. Mas olha o mar, gente. Olha esse mar. Que coisa linda que está o mar hoje, hein? Olha só. Que mar bonito. Quem ficou aqui na segunda-feira, a gente está vendo que não foram muitas pessoas que ficaram aqui, né? Mas quem ficou, teve a sorte, né? Teve a sorte de pegar esse mar aí que está convidativo para um banho. Que vontade de entrar aí e dar um mergulho, né? Olha só, pessoal. Que mar lindo. Estamos aqui próximo à plataforma marítima de pesca, aqui de Tramandaí, né? Mostrando nessa manhã de segunda-feira como é que está o mar aí. O mar está bonito, limpo. O vento parou. E aí aquelas ondas que nós tínhamos sábado, né? E ontem também reduziram. Sábado era muito vento. Nordestão aqui chegou no sábado, né? E não quis ir embora, gente. Vento de 39 km por hora. Durante sábado, 28, durante o domingo, né? Então era muito vento na nossa beira-mar. Bom dia, aula. Como é que está? Tudo bem? Bom dia, Rogel. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Tudo bem. Quem olha essa imagem aqui do Dimensão e vê esse céu azul, quase sem nuvem, nem sabe, né, que hoje pela manhã choveu, né? Tramandaí choveu e não foi, também não foi aquele mundaréu de água, né? Mas não foi aquela garoa. Teve uma chuvinha ali um pouco forte, em torno das nove, oito e meia. Oito e meia e deu uma chuva aqui em Tramandaí rápida, né? Foi uma chuva rápida que, querendo ou não, deu uma limpada no tempo, né? O vento sumiu, a temperatura aí, em torno de 22, 23 graus. Está um dia bom, um pouco abafado, mas ainda assim, bem bom para aproveitar a praia, ainda mais que o mar hoje está maravilhoso. Você foi na praia sábado? Sábado não, mas eu fui ontem. Ah, você foi no domingo? Foi no domingo. Ontem eu fui, em torno de umas três horas, saí lá de oásis, fui até aqui o calçadão entupido de gente, de praxe, né? Mas sábado eu dei uma passada rápida pela Beira Mara e eu tive a sensação que tinha mais gente do que no domingo. Porque no sábado não tinha onde estacionar, no domingo eu achei vaga até que meio rápido, né? E ali próximo do leitreiro, então acredito aí que... Ele sorte, porque eu andei, andei, andei e deixei meu carro lá próximo da prefeitura porque não tinha uma vaga ali, né? Caminha a pé. É, tem esse problema agora, né? O pessoal aí que tem os terrenos e não estão utilizando, se quiserem ganhar um dinheirinho, sobra o estacionamento. Cobra ali dez reais a hora, cinco que seja, vai ganhar um bom de uns trocos. Bom dia, Alexandre. E aí, como é que foi o final de semana? Bom dia, João Joel, Alan, os amigos do Dimensão. Conseguiu resolver o problema? Não tem problema. Quem tem problema é quem tem doença na família, né? O Alexandre estava conosco aqui daqui a pouco, saiu a mil e disse, não, foi comprar um refri, mas não veio com refri. Nós temos percalços, não temos problemas, graças a Deus. Mas tudo bem. Viu, a Brigada Militar hoje, 187 anos, que orgulho para os gaúchos. Eu tenho orgulho da Brigada Militar, a gente sabe que tem vários problemas aí que começaram a acontecer, né? Nas polícias, né? Nas polícias aí do Brasil, a gente vê todos os dias aí. Mas a instituição, ela é bonita, ela presta um bom serviço para os gaúchos, né? E hoje completa aí 187 anos. Na minha opinião, se a gente for fazer uma análise, né? A nível de Brasil, é uma das mais corretas, né? Das mais eficientes que existem aí no Brasil, né? Não temos, a gente não vê aqui no Rio Grande do Sul, aquelas notícias, né? Aqueles fiascos lá do Rio de Janeiro, lá, né? De milicianos, né? Aqui o pessoal é correto, o pessoal é trabalhador. Realmente nós temos uma grande instituição para cuidar do nosso Rio Grande do Sul, né? Parabéns à Brigada Militar. E o movimento que foi esse final de semana aqui em Trânsito, aí que loucura, que loucura a volta das pessoas, né? Congestionamento, trânsito parado, né? Deu problema ainda na Flueio, lá, com um buraco, né? Uma cratera lá, e aí foi um tendel. É, para a gente que mora aqui, né? A gente não tem inveja de quem vai embora, né? A gente está no lugar onde todo mundo queria estar, ficar, né? E só que, pela experiência que a gente tem como morador, a gente avisa, né? Os amigos, ó, não vai agora, vai na madrugada, vai amanhã de manhã cedo, eles não escutam, né? O pessoal saiu daqui sete horas na noite, era nove e meia, eu estava no primeiro pedágio ainda. Então, né? Então, vou demorar quatro, cinco horas para chegar em casa. Vamos para o caso. A próxima vez eles escutam, né? É, é, mas é que muitos vêm para cá e já tem que segunda-feira cedo estar trabalhando, né? E aí, como é que só sair daqui? Cinco horas da manhã, né? Cinco horas da manhã, mas tem que se carregar todo o carro, isso e aquilo. Não é fácil a madrugada, por isso que o pessoal prefere sair, então, no domingo mesmo. Eu iria ali por volta das duas da manhã, que acho que ia estar mais tranquilo, né? Verdade, chegaria em casa, um pouquinho mais, né? Saindo num horário que tu chegasse lá, na hora de sair para trabalhar, né? Só toma um banho, guarda as coisas e vai trabalhar. Mas, pelo menos, é um tempo que tu dorme, né? Porque o tempo que tu perde na estrada, quatro, cinco horas aí, é um tempo que poderia estar dormindo, descansando, né? Então, mas cada um tem essas coisas. Muitas pessoas foram pela estrada velha, como é conhecida aqui. Nós chamamos de estrada velha, né? Aquela estrada RS-30 ali para Santo Antônio, né? A Polícia Federal estava indicando, né? Olha, vão pela estrada velha, pela RS-030, que está mais fácil o trânsito, né? A RS-040 também estava com problema de trânsito, né? Muita gente saindo de Cidreira, de Pinhal, Quintão, aqui, que eles balnearam, então, estava com problema também, né? Mas a RS-030 estava mais fácil a coisa. Alguém conosco aí, Alan? Sim, sim, o pessoal está por aqui, seu Jó. Quero agradecer a todos aí, que estão sempre ligadinhos no Dimensão, né? No Dimensão TV, agradecer a todos que têm compartilhado as nossas postagens, que têm compartilhado as nossas matérias aí, nossos anunciantes, curtam, curtam, curtam os nossos anunciantes aí, curtam as nossas lives, assim você estará nos ajudando. E também peço, encarecidamente, que vá lá para o Instagram, Instagram Dimensão TV, porque agora no verão vem novidades por aí, que a gente vai fazer lá no Instagram. Se você é nosso seguidor e gosta da nossa página, vá também lá para o Instagram. A Otília disse bom dia, Santa Cruz, com o tempo nublado. A Helena Santiago está nos dando um bom dia. A Inês Pinheiro disse bom dia, Balneário Pinhal acompanhando, compartilhado. O Milton disse bom dia, assistindo de Nova Petrópolis. O Marcelo disse a Secretaria de Turismo, qual a função dela no município? Em relação ao Tramandaí, não ser tão uma... Ser uma cidade turística que muitas vezes não se tem tanto evento, né? O Edmilson está por aqui também, né? O Luiz disse bom dia, direto aqui de Tramandaí. A Rosângela está nos dando um bom dia. O Edmilson está perguntando se está dando papaterra hoje. Acho que não, não tem pescador, né? Só tem um cara ali de tarrafo. Tinha? Não, tem. Está lá embaixo da plataforma. Mas acho que não está dando peixe hoje, não. O Edmilson disse ontem estava de folga o Alexandre. É, o domingo é sagrado, né? Ou era o sábado? Sete por sete, não é? A Nilce está nos dando um bom dia. E o Edmilson disse cadê o Luizão, garoto propaganda da Tigresa Sungas, verão 2025. Pela parte da tarde, né? Luizão aparece. Pessoal ligadinho aí no Dimensão. Hoje, segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. O pessoal perguntou aí sobre a Secretaria de Turismo. Muitas vezes o turismo é feito com a organização da cidade. Daí precisa o que que seja competente ali? Secretaria de Obras e o prefeito, né? Porque nós precisamos de uma cidade limpa, uma cidade com banheiros na beira-mar aqui durante a temporada, durante os feriados e todos os finais de semana. Tramandai já era para ter os banheiros fixos, né? Durante os 12 meses do ano, porque final de semana sempre vem pessoas para a beira-mar e até também dias de semana. Seja o dia que for, baixa temporada, alta temporada. Então isso aí é uma coisa que já era para ter sido feita há muito tempo, ter banheiros permanente ali neste calçadão. E não tem, muito menos ainda. Gente, ontem, olha o que era de gente nessa beira-mar de Tramandai, as pessoas não tinham banheiro para ir. Que vergonha isso. Eu acho uma vergonha para a cidade, né? Nós estamos aí competindo com outra cidade para trazer veranistas. Nós somos comércio também. Queira ou não queira, a cidade de Tramandai tenta resgatar, né? Tenta buscar pessoas para vir para cá nos feriados, final de semana e no verão, né? Para que as pessoas tragam dinheiro, para que a cidade cresça. É assim que funciona, não adianta. Enquanto isso, se nós não conseguirmos fazer, né? Botar em prática essas coisas que há muito tempo estão faltando na nossa cidade, eles vão embora daqui para outras aqui do nosso litoral, como é o caso de Capão da Canoa, que a cada dia cresce mais, Xanguilar, Torres, Arroio do Sal, Imbé, e nós estamos ficando para trás, né? Então a gente precisa atender bem, né? A gente precisa atender bem. Cidade limpa, ruas, ruas organizadas, esgoto pluvial organizado, trânsito, o trânsito fluente, né? Quem vem para cá não quer passar trabalho. Trabalha o espaço em suas cidades. Quem vem para cá veranear, passar o feriadão, quer se divertir sem problemas. Pois é, Rogério, temos aí uma notícia inusitada, né? Que eu estava olhando, acompanhando nas redes sociais, e de um cidadão, que eu não sei o que passa na cabeça dele, está lá o atendente do SAMU, estacionou a SAMU... Onde é que foi isso? Foi no Recife, né? Foi no bairro Coab, lá no Recife. O rapaz estacionou a ambulância ali, o SAMU abriu as portas, tirou a maca para atender o... Quando viu, o cidadão lá se evadiu com a SAMU, teve que sair correndo atrás. Levou a ambulância embora? O cara roubou a ambulância em pleno atendimento, né? Agora, onde é que a gente vai... O paciente não tinha ainda, não estava indo. Não, o cara estava puxando a maca, botou a maca no chão, estava... E a ambulância se foi, as portas abertas e tudo. Daí foi recuperado logo em seguida, mas é um fato atípico, né? Eu já vi esse fato aí em outros lugares também, Alexandre. Eu já vi um fato desse, não sei qual a cidade, mas também... Que roubaram a ambulância, né? Daí o cara com a sirene ligada, passando a mil por tudo, e a polícia atrás dele, né? É. Já roubaram a viatura da Brigada. Agora, poucos dias, acho que foi no fim de semana, roubaram o carro da comitiva do Lula, né? Lá no Rio, roubaram... O Lula não estava, estava só o motorista, mas roubaram o carro, já pegaram o telefone do motorista, fizeram um arrastão, né? Levaram e foram encontrar o carro depois lá no... No Alemão, parece, né? No complexo do Alemão, o carro do... Então está virando moda. Estão levando até o carro do presidente, hein, pessoal? Estão levando até o carro do presidente. Bom, hoje à tarde nós vamos tentar contato ali com a direção do hospital Tramandaí. Precisamos, urgente, falar com a direção para ver estes casos que estão acontecendo na nossa cidade. Pessoas aí perdendo suas vidas, né? Por falta de leito. Não pode mais. Não pode mais acontecer. Nós temos que ver esse problema. O governador... O vice-governador estava hoje aqui em Tramandaí assinando um documento que estão liberando cinco milhões para o litoral norte, para a saúde do litoral norte. Eu vejo o governo de estado liberando, liberando, liberando dinheiro para cá, mas eu não vejo a contrapartida aqui, principalmente aqui do hospital de Tramandaí, em relação a esse dinheiro que está sendo investido, né? Agora, doze horas, né? Meio-dia. Vamos para casa almoçar, porque a barriga já está roncando, né? E a gente também vai descansar um pouquinho, porque logo mais estaremos novamente com você. Direto aqui da Beira-Mar de Tramandaí, Rojo Almaral, Alan Júnior e Alexandre Vieira para o Dimensão News.